Estamos aqui nas autoestradas de Viena Estamos a 170, 160, 170 km por hora mais ou menos O trânsito está mais ou menos nessa velocidade também Alguns carros estão passando aqui nós a uma velocidade bem maior que a nossa Esse limite aqui é para caminhões, então para carros O limite é 130 km por hora Porém o congresso aqui autorizou temporariamente por 160 km por hora Para que se verifique se melhora a fluidez do trânsito As estradas são fantásticas aqui na Áustria Tal como na Alemanha Em Bratislava já não são tão boas E tem muitas estradas mais complicadas Mas que excelente a estrada Aqui tem um limite Inquisitando para que baixe para 100 km por hora Estamos aqui quase chegando em Viena A viagem é bem rápida de Bratislava a Viena A aproximadamente 40, 50 minutos de viagem Estrada boa, bem tranquilo de se fazer Estrada boa, bem tranquilo de se fazer